Bom dia cabelinho doido Deixa eu ver você, olha pra mim Que cabelinho doido é esse? Olha isso, bom dia Bom dia Bom dia Você acordou feliz? Fala sempre, acordo feliz, mami Eu sempre acordo Sempre Deixa eu abrir a cortina pra você Que dia lindo que tá lá fora Você viu? Você viu? Você tava brincando? Tem um stitch aqui Uau É um stitch E esse dedinho na boca E esse dedinho na boca? Esse aqui que você tava brincando também Foi? Vamos tirar o dedinho da boca? Que delícia que você é Vamos trocar sua fralda? Vamos O que é que ela gosta de brincar? Com o que não é brinquedo, né? Não é? Esse aqui, você quer? Quer esse? Uau Dá esse pra mamãe Olha Escova de cabelo Você vai subir em mim? Você vai subindo, mami Uau Uau Você vai me derrubar Isso sim Olha o espelho todo sujo Tava limpinho Há 5 minutos atrás Alguém gosta de ficar no espelho, né? Você vai me derrubar Deixa eu sentar então Pode ser? Posso sentar? Peraí Acabei de escovar meu cabelo E meu cabelo é cacheado Então ele Não ficou muito legal não Acho que não foi uma boa ideia não, né? Melanie Tô sentindo um cheirinho Eu acabei de trocar sua fralda Você fez cocô? Foi? Vou ter que trocar de novo? Não tem nem 15 minutos que eu troquei Gostou do vestido? Gostou? Hum Ela tá querendo pegar essas coisinhas que tem aqui em cima E essa barriguinha aqui? É do seu irmão ou do seu irmão? Ou foi você que deixou aqui de recordação? Eu acho que foi você, hein? Isso aqui não... Não é do próximo ainda não Isso aqui é seu Que até hoje tá aqui Olha, não para não Não para Quer seu brinquedo? Olha pra mim, amor Olha aqui pra mim Melanie Ela responde Melanie Fala, eu tô ocupada Eu tô ocupada, mami Vou fazer pra vocês aqui O update da Melanie De 9 meses Eu fiz de 8 meses No mês passado Vocês adoraram Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que tem alguém querendo fugir aqui Tem alguém querendo fugir Onde você vai? Aonde? Hã? Fala assim Oi, gente Eu tô com quase 10 meses Como que pode? Como que pode? Esse cabelo gigante Você tá puxando o meu, né? Eu não tô puxando o seu Por que você tá puxando o meu? Hã? Eu pensei até em cortar uma franjinha Nela Mas O cabelo que fica aqui no olho Assim É o cabelo daqui de cima Bem daqui de cima E aí eu acho que Quando crescer tudo Ele vai cair E vai ficar Normal Tipo pra trás, sabe? Não vai ficar aqui no olho dela Então eu não quero cortar Né, baby? Acho que essa câmera Tá muito alta Vamos Ups Eu diminuí demais Né? Ai, agora ficou muito baixa Mas tá te aparecendo Pelo menos Eu vou te dar isso daqui Pra você brincar Pode ser? Ela gosta de brincar com A babá eletrônica Então, amor Pode pegar Eu acabei de assistir O vídeo de oito meses Porque eu queria lembrar O que eu tinha falado Pra poder comparar com agora Então Vamos lá A alimentação Ela continua comendo super bem Come de tudo Até hoje Não teve nada Que ela rejeitou Então Estamos bem na alimentação Eu tinha falado Eu tinha falado que Com oito meses Ela continuava bebendo Mesma quantidade de leite No caso de fórmula Né? Então ela tava Mamando Cinco vezes por dia Ela mamava Na hora que ela acordava Às Oito e meia Nove da manhã Depois meio dia Que era a hora da soneca dela Depois Às Três horas Que ela tirava Uma outra soneca Às três Depois ela mamava Às seis Que era a hora da soneca também E depois ela mamava Às nove Que era a hora de dormir Agora Eu mudei um pouco Como eu quero Diminuir um pouco Da quantidade de leite Porque ela já tá comendo bem Então ela Já come assim Uma quantidade Significativa De comida Então tudo que eu coloco No prato ela come Antes Ela não comia tudo E eu também colocava menos Sabe? Agora eu tô aumentando A porção de comida Pra ela Então ela tá Ficando Bem Cheia E aí eu tirei Uma mamadeira E ela também Tem uma soneca menos Então antes Ela tinha três sonecas no dia Agora ela tem duas Então ela dorme Meio dia E depois a outra soneca É às Cinco e meia Às seis horas Eu tirei a soneca das três Então eu também tirei A mamadeira das três Então agora ela mama Quatro vezes A mesma quantidade Mas geralmente Ela deixa um restinho Assim Sabe? Então em vez de estar Mamando Cento e oitenta Ela tá mamando Um cento e quarenta ML Tô segurando a perna dela Pra ela não cair Não tem nada aí amor Não tem nada aí Nada Ela ama fazer isso aqui Olha pra mim Ela também dá beijinho Vamos ver se ela vai fazer agora Melanie Beijinho Beijinho Ela tá Ela tá interessada em alguma coisa aqui embaixo No meu vestido Olha pra mim Beijinho Hey Vou passar de mentirosa aqui Pra todo mundo Melanie Mas Tu já virou no Instagram Eu já postei story Dela me dando beijinho Beijinho Não quer mesmo Mas Ela já tá respondendo Tipo Por exemplo Esse barulho do Tá vendo Ela responde A nossa comunicação Nossa comunicação Tem vezes que eu falo pra ela Mama Aí ela fala Mama 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 Não é sempre Como vocês podem perceber Mama 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 Dada Cadê Dada Ó Procurando Steve Cadê Dada Tá lá trabalhando Né E Mama 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 Sou eu Então ela já sabe É Eu já tinha comentado Isso no outro vídeo Que ela já tava relacionando As palavras As pessoas Saúde Então agora ela já sabe Mama Sou eu Dada É Steve E Quando ela tá com fome Ela fala Na 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 Significa que vocês Tão com fomezinha Não é Ela já brinca mais Com os brinquedos Então ela senta E consegue ficar 40, 50 minutos Brincando Com os brinquedinhos Dela no quarto O sono dela Continua maravilhoso Ela dorme às 9 da noite Acorda às 8 e meia da manhã E as sonecas Estão ficando um pouquinho Mais curtas Então ela geralmente Dorme de meio dia Até Uma hora Uma e meia Por aí Então ela dorme até às 3 Às vezes Agora Tá um pouquinho mais curta A soneca dela E das 6 Ou 5 Dependendo da hora Que eu coloco ela pra dormir Entre 5 e 6 Eu vejo se ela tá com sono Ela costuma dormir Uma hora 40 minutos Raramente Ela dorme Tipo Mais de uma hora Mas ontem Por exemplo Ela dormiu uma hora e meia É raro Mas às vezes acontece Ela tá fazendo isso também Ela faz na minha barriga Na minha perna No meu braço Que que é isso Que que é isso Garota Que que é isso Que que você tá fazendo Olha pra mim Olha pra mim Me dá um beijinho Pra eu ficar feliz Beijinho Beijinho Pra mamãe ficar muito feliz Ai obrigada amor Eu ganhei um beijinho Quando eu faço barulho de beijinho Assim Ela faz assim Que é aquele barulhinho É porque ela acha que esse é o barulho do beijinho Parece né Mas não é Ela já tá começando a ficar em pé E equilibrar Por alguns poucos segundos Tipo Ela gosta de fazer na cama No chão Ela não faz muito Mas quando ela tá aqui na cama Ela A gente tá brincando com ela Ela fica em pé Ela não vai querer agora né Porque tem que ser na hora que ela quer Mas ela fica em pé E se equilibra um pouquinho Você quer levantar? Você quer levantar? Quer? E high five High five Yeah High five Yeah High five High five Ai eu não te aguento garoto Você vai ser muito linda Vem cá Eu não quero que você caia da cama Toma Brinca com esse aqui Ai Que mais gente? Ela continua se arrastando Pra engatinhar Eu acho que ela não vai engatinhar Tipo com o joelho mesmo no chão Ela prefere se arrastar no chão Então eu acho que provavelmente ela vai começar a andar Antes dela aprender a engatinhar direito E por mim tudo bem Não me importa não Tipo Ela já segura nas coisas E anda assim Segura na mesa Ela tá de um lado da mesa E ela vai dando passinho assim Segurando Apoiando Até chegar do outro lado da mesa Ela não fazia isso antes Então agora ela faz Ela se apoia no espelho E fica de um lado pro outro do espelho O espelho não é muito grande Mas ela fica de um lado pro outro Ela segura na cômoda Ali E ela segura na pontinha de uma gaveta E vai andando até chegar no final da gaveta Ela Sobe Na gaiola do Fox Ela sobe mesmo Ontem ela tava em cima da gaiola Às vezes ela entra na gaiola também O que não é muito legal Porque é cheio de pelo lá dentro Mas tem hora que É tão rápido Que na hora que eu vi Ela já tava lá dentro E pela primeira vez Ela enfiou a mão dentro do vaso Sim Aconteceu Quase morri Tipo Eu tava escovando o dente E aí eu tenho que lembrar De sempre abaixar a tampa do vaso É que eu não tô acostumada com isso ainda Porque ela ainda não tava fazendo isso Mas eu sei que crianças fazem isso Então eu tento sempre deixar fechado Só que aí eu esqueci Deixei aberta E aí que ela fez Enfio a mão lá dentro Eu Tava tipo Não tinha nada Mas Né Né É Nojentinho Olha Ela vai com a cabeça em tudo Não tem medo Você não tem medo Achei alguma coisa interessante Achei alguma coisa interessante Ela tem obsessão Por controle remoto Ela não pode ver Um controle remoto Eu tô sem Vocês mostram a atenção aí Ela não pode ver Um controle remoto Que ela tem que pegar E ela fica discutindo Com o controle remoto Tipo O controle na mão dela Ela fica E aí tem a hora Que ela pega um objeto Aí ela fica olhando Assim pro objeto E começa Não é Você faz isso Ei 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 E o oitavo dentinho Que tava nascendo Nela Agora ele apontou mesmo Tipo Ele já tá começando a sair Demorou Pra caramba Porque os outros Cresceram tão rápido Esse aqui demorou um mês Pra ele só tipo Sair da gengiva Sabe Mas agora já cortou A gengiva mesmo Eu já consigo ver o dentinho E ele já tá crescendo Tá aqui embaixo Garota É isso gente Queria só dar um update Pra vocês De nove meses Mês que vem Eu faço uns dez meses E Eles crescem muito rápido Muda muita cor Coisa Sabe Tipo Cada dia Eles tão aprendendo Uma coisa nova Então É fascinante Acompanhar o crescimento Deles Ela Ah agora também Ela deu pra pegar A cobertinha dela De dentro do berço Então ela fica em pé no berço Enfia a mãozinha assim Na No buraquinho do berço E puxa A cobertinha dela Que ela dorme E fica brincando Com a cobertinha Ela também aprendeu A fazer uma coisa Que eu esqueci Que contar pra vocês Vamos fazer Cadê a Melanie Achoo Cadê Cadê a Melanie Achoo Faz você Segura Ela faz direitinho Mas É né Quando ela quer Não sei se ela vai fazer agora Porque agora quem quer sou eu Cadê a Melanie Cadê Cadê a Melanie Cadê a Melanie Achoo Cadê a Melanie Achoo Tá de novo Segura Cadê a Melanie Cadê a Melanie Achoo 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 Como eu te amo Como eu te amo Você é muito fofa Garota Quer fazer de novo High five High five High five Yeah High five Yeah Dá tchau pra todo mundo Tchau Até o vídeo de amanhã Com essa fofurinha Fofurinha Linda Maravilhosa Gostosa Ah Te amo Tchau 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 Tchau